O ideal é que não se coloque, não só na introdução do artigo científico, como no TCC também. Não é comum colocar citação, então eu estou surpresa de ver quem colocou. Vocês estão vendo que o número 2, a pessoa não colocou desenvolvimento? Você não vai colocar desenvolvimento, como eu mostrei. É desenvolvimento, você coloca já o título do que você vai discutir, tá? E as vezes põe 2 ou mais fácil? 2 sem, sem pontinho e sem nada, exatamente como está aqui. 2 sem pontinho, letra mais fácil. Vocês estão vendo embaixo aí que a pessoa colocou o capirante? Tem que citar a fonte, tá? Não tudo que você colocar no seu trabalho de gráfico, qualquer coisa você tem que citar de um tiro. Mas só para diminuir o tamanho da fonte. Oi? Então diminui o tamanho da fonte. Diminui, pois é. Vocês podem colocar de observação aí que ele não fez. Quando você colocar a fonte, a fonte tem que ser escrita de tamanho velho. Sabe aqui embaixo, que está escrita fonte? Ela é escrita do tamanho 10, mas é a letra times também, tá? Eu peguei isso daqui no site para fazer, mas você vê que as leis aqui da... Se a gente vai olhando, você vê a introdução, você não conhece a solução. Não, eu tenho que ir mais tranquilo. É, eu tenho que ir mais tranquilo. É, eu tenho que ir mais tranquilo. É. Outra coisa que eu estou vendo aqui, ó. Que ele fez que está errado. Está no número 2. Sistemas colaborativos. Aí está esse grupo, que é 2.1. Pode ou não vai? 2.1. Agora vocês estão vendo que ele fez citações. Não tem problema. Partido número 2, que é aí que você pode fazer citação. Só não pode colocar a citação na introdução, tá? Ali, ó. Número 3, cadeia de sub-vindos. E sem ponto. Está vendo que está aqui, ó? E olha, eu já fiz o site. Está vendo assim, ó? Está assim? É, na verdade é o 3 e não tem pontinho. Só tem ponto, gente. É quando é sub-título, assim. 3, 3.1. Quando é o título primeiro, não é o título novo, né? Mas agora aí não tem pontinho. Isso é a função. Pois é. Aqui, ó. Pode arrumar aqui. Não se chama a diferença. Aqui, ó. A gestão da cadeia de suprimentos seria 3.1, tá? Aí no caso aí, cadeia de suprimentos de setor de serviço seria 4. Sem pontinho, tá? Gente, só uma coisa que eu queria que vocês conservassem. Vocês estão vendo que está escrito assim, ó? Só que vocês veem um tipo de citação. Ó, Favio Gareto. Não, né? Favio Gareto. Onde está a cadeia de suprimentos? É, o verso do setor de serviço. E está escrito assim, ó. Rápido. É, então vamos mandar o autor aqui. Sai. Ponto, vírgula. Onde está a cadeia de suprimentos? É, mas... Por último. É... Deixa eu só explicar isso aqui pra vocês. Entender a situação aqui. O que que acontece? Isso daqui é... Essa expressão em latim aqui quer dizer citado por esse autor. O que que acontece? Às vezes você não consegue achar o livro do autor. Você acha um livro falando dele. Mas você não acha um livro original. É o Favio Gareto sendo citado por esses dois autores aqui, né? Você me colocaram dois... Fala, vou ter vírgula aqui. Só uma coisa pra lembrar, pra vocês recordarem. Quando eu faço isso daqui, ó. Até três índices. Aí eu coloco lá... H2 H2 2005 Página 10 Como é que chama esse tipo de citação até três índices? Citação curta. Citação curta. Citação curta. Citação curta e de? Certo. Por que para direta? Porque você não está gostando de falar mais rápido. Você está copiando mesmo. Então, sim, aí você coloca o quê? Sobrenome, ano, página. Imagina que eu li a mesma coisa do Magalhães, mas eu vou falar com as minhas palavras. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aspas? Não. Eu coloco, estou falando com as minhas palavras, e eu só vou colocar assim, Magalhães, 2005. Por que eu não coloco página aqui? Porque pressupõe que eu fiz um resumo de alguma coisa que eu não ia falar. Não importa a página, porque isso aqui é uma citação indireta. Essa daqui é o quê? A direta curta. Por que é curta? Até três minhas. E eu tenho, obrigatoriamente, vou colocar aspas. Aqui é uma citação indireta, porque eu estou falando com as minhas palavras, tá? E ela também é uma citação curta. Ela é até três minhas. Agora, se eu fizesse essa citação aqui, ela vai passar as três minhas. O que eu tenho que fazer? Eu acho que a página está aqui, né? Eu tenho que fazer aquele recultivo, ó. Quatro. Três. Ó, você já falou. Qual que é a margem da folha? Três. Três. Dois. Dois. Então, na verdade, o que acontece é, além da margem da folha de três, mais quatro, né? É o número sete. E aqui, ó, pessoal, eu vou escrever no tamanho dez. Não lembravas? Tamanho dez. Ah, mas que é a citação da mão, né? Ó, eu não sei. Espaço simples. Isso aqui é uma citação direta. Se ela for direta, eu vou colocar o sobrenome, o ano e a página. Eu coloco aspas em citação curta? Não, mesmo ela sendo direta, eu não coloco aspas. Eu só coloco aspas quando coloco. E se, aí no caso aqui, ó, você só vai fazer dessa forma aqui, se for citação direta, tá? Porque se for citação indireta, você pode escrever um parágrafo inteiro. Não tem problema. Você vai escrever um parágrafo todo lá. Você não precisa fazer esse recultivo. Você só vai ter citação longa quando ela for direta, tá? Porque se ela for indireta, se ela for indireta, você vai escrever no tamanho doze, não é uma coisa. Você vai colocar lá, ao final do parágrafo. Sobrenome e o ano. Isso aqui é só pra recordar, porque é hora que vocês começaram a escrever o artigo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E esse álbum aqui é o quê? Esse cara tá sendo citado por esses dois, tá? Qual que é a situação? É de você pegar um livro de uma outra pessoa falando do banco. Você não conseguiu o livro dele. Mas o que te interessa é a teoria dele, não a do outro, tá? Deixa eu ver o que é mais. E por que tem quatro ali? Qual? Embaixo de sete centímetros. Ah, mas o que é que eu mostrei? Você tem a margem da folha. Três, quatro, quatro. Sabe aquele recultivo que você faz? Na verdade, é de sete, tá? E no final aí, pessoal, fala a conclusão. Não, a conclusão também não se utiliza. Isso não é como utilizar citação. Nem a introdução. É conclusões mesmo? Sim, conclusões. Pode colocar conclusões. Se você tiver que escorrer mais de uma coisa, você pode colocar conclusões. Não vai pagar para não. E ao final, é só uma coisa. Assim, assim, eu treino em referências. Ó, conclusão. Ele fez de uma forma e colocou a conclusão junto com a folha anterior. Introdução, conclusão e referências, elas ficam em folhas à parte, em consequência. Tá? Eu não sei se o psicólogo colocou no livro este eletrônico, não foi feito dessa forma. A sua introdução tem que ficar numa folha à parte, a introdução, a conclusão numa folha à parte e as referências também. Não é questão de numeração. Questão de numeração, você fala em cima. Em cima de que? Página? Você pode colocar, ver? Não, só aqui você já pode colocar aqui em cima. Já pode colocar? Pode, que é a, deixa eu ver, é a superior à direita. Pode colocar numeração. Não tem capa, não tem capa. Não, não tem capa, não se usa, viu, gente? Não tem capa. Não tem capa. Não, não. O artigo científico é isso aqui. O artigo científico é resumo, qual que é a capa? O nome do artigo, seu nome, resumo, abstrato, no caso resumo em 250 palavras. E aí, no caso, o que ele fez aqui, ela imprimiu desse jeito para poder economizar. Então, na verdade, você vai colocar, você vai colocar aqui atrás, a sua introdução vem pra cá, tá? É, o caso não tá, não é? O caso não é, então isso aqui que tá. Então, ele vai colocar a introdução aqui, aqui atrás, aqui grana, tá? Mas a partir daqui, ó, a introdução fica na ponta da festa, senhor. Só pra onde? Não sei se eu tô melhor. Ó, essa colha é que seria a capa, o mesmo, o mesmo extrato. Número 1, introdução. Aí, a partir daqui, normal, tá? Só que a hora que chegar na conclusão, por exemplo, isso daqui mesmo, tem que ficar sozinho, porque faz parte desse envolvimento. Conclusão sozinha, na folha. E as referências também tem que ficar sozinha, tá? E tá sem acento aí, referência. Mas é isso. Fazer é, dizer, ser isso. Não esquecendo que, não é só pra falar. É ter um problema de pesquisa, que é a pergunta... O que é o problema de pesquisa? É aquela pergunta que você faz, você tem. Tem os objetivos. Por que eu tô trabalhando nisso? As hipóteses, você levantou aí, você vai escrever o desenvolvimento e chegar na conclusão a responder, confirmando aquelas hipóteses ou não. Você tá no resultado da FIBA lá no site? Com toda certeza, é pra isso que eu tô vendo. É, ele... Tá? É o seguinte, pessoal. Presta atenção de atenção. Olha aqui. O que vocês vão fazer? Na partida da semana que vem, eu convertei. Agora, em princípio, eu não vou agendar nada com vocês. Eu vou estar aqui. Só que assim, o que eu vou pedir é pra ninguém aparecer aqui. Tipo, dois, três dias antes do Conique. Pra eu revisar todo mundo. Aí vai agendando. Tá? Olha, vem dois, três alunos pra mostrar o artigo. Tá bom? Como é que você precisa avisar, galera? Na aula que você vai passar a casa? Não, não. Eu vou ficar nessa aula. Vou ficar por aqui. Eu falo assim, avisar no sentido de ouvir. Eu falo assim, não deixa. Não deixa lá pra outubro, aparece todo mundo. Entendeu? Porque senão eu dou conta de olhar. Tá? É, eu vou deixar. Por que eu posso deixar aqui pros outros? Porque às vezes, não sei se os demais têm interesse. Eu posso deixar assim. Quantas pessoas vocês sabem? Eu vou passar aqui. 27. Qual a função tem que ter? De uma página até duas e meia. A introdução não passa de duas páginas e meia. Tem que ter no mínimo uma página, tá? Até duas e meia. Isso é do TCC? Porque se você... É do TCC. Porque é, no caso do artigo científico, uma página só. Mas o TCC. Mas o TCC. Tem que ter na introdução. Mas o TCC tem que ter na introdução até a conclusão. 30 páginas no mínimo. Faz a conta aí. Se você colocar uma página na introdução, sobrando 29. Imagina que o seu trabalho tenha 3 capítulos. Né? Gente, no seu primeiro capítulo aí, ele tem que ter, no mínimo, no mínimo, 5 páginas. No mínimo. É pouco. Pode falar umas 8 a 10 páginas. O seu primeiro capítulo. Ou menos. Né? No mínimo. Mas isso não é médio. A questão é que você tem. Eu vou olhar no seu TCC ao final. Se dá a introdução até a conclusão, você tem 20 páginas. Mas já devemos entregar a carta. Nós já temos que entregar a carta. Gente, quem não recebeu aquela bolinha que eu entreguei no primeiro dia de aula? Me parece que foi semana passada, né? Isso. Depois da minha filha, tudo. Então, aquilo lá, lá está explicadinho o que você tem que entregar de a 20. Os elementos pré-testuais, introdução, de rosto, epígrafe, a grandeza, aquela coisa. Mas eu acho que mais a introdução e o primeiro capítulo. Aí depois você entrega tudo de novo. Por que você vai me entregar tudo de novo? Porque eu vou olhar de novo. Aquilo que eu falo de escada a primeira vez, você vai me entregar para eu revisar mais o segundo capítulo. E eu não sei mais como é que essa é a terceira etapa. Eu acho que tem sumário, talvez. Eu tenho que olhar lá. Vai olhando aquela bolinha. Tá? Mas aí eu vou conversando com vocês. Caso eu achar necessidade de chamar, eu vou para cá. Aí eu preciso falar para o outro. A gente vai conversar. A expansão da introdução. Então você apresenta. Se o teu trabalho tem uma parte histórica. Imagina que você precisa explicar um processo histórico. Primeiro capítulo é parte histórica e conceito. É o momento que você explica tudo, sabe? Teorias, conceitos. Mas, efetivamente, depois você vai, a partir do segundo capítulo, você começa a invocar. Mas o primeiro capítulo é conceito e parte histórica. Basicamente. Primeira parte até você consegue fazer sem orientação. Depois, precisa... Eu cheguei a passar para vocês o formulário de orientação. Vocês receberam o e-mail, né? Tá? Então o que vai acontecer a partir de agora? Todo contato que você tiver com o teu orientador, você vai preencher um formulário. Porque isso é uma segurança para você. Aí você vai arquivar tudo isso daí no sétimo período que vocês vão entregar. Então pega uma baixinha e vai arquivando. Tá? Tem que ter no mínimo 10, né? Tem que ter no mínimo 10. Até lá. Tá? Qualquer contato. Se você... Ele te mandou um e-mail indicando uma referência bibliográfica. Você vai... É o outro. Aqui, ó. Pessoal. Olha aqui. Só confirmar. Dia 20 de setembro. Vocês tinham trabalho da semana variativa. Eu já corrigi, só que eu não trouxe hoje. Até lancei no site, tá? Não me lembro. Não me lembro. Entrega dos elementos pré-textuais e primeiro capítulo. Dia 20 de setembro. Valor de 90 pontos. Porque 10 pontos foi daquele trabalho que vocês tiveram fazendo. Segunda etapa. Dia 18 de outubro. Entrega dos elementos pré-textuais. Você vai repetir de novo. Porque se tiver algum erro, você vai ver o gráfico lá para olhar. Introdução provisória. Se quiser anotar aí, gente. A introdução, ela é basicamente o teu projeto de pesquisa. Tá? Anota aí. O que tem que conter a introdução do teu TCC? Ela tem que ter o teu problema de pesquisa. Os objetivos gerais e específicos. Ela tem que ter as hipóteses. Metodologia. Ai, desculpa. Estou falando rápido aí, né? É. Ó, já anotar aqui. Arroda aí. Vai, faz. Ó, na introdução aí, vocês vão me entregar, que é a segunda etapa. Tem que ter um problema de pesquisa. Tem que ter os objetivos. Aí, no caso, você pode lançar até um geral específico. É, mas as pessoas vão ver que a introdução é um projeto. Tá? É só o teu plano? É. Se deu para a gente, vai correto. Objetivos. Órteses. Metodologia. E referencial teórico. Lembrando que o referencial teórico são os autores e as teorias que você está utilizando. Só que aqui, vocês ainda não vão para a introdução de vocês, tá? Porque fica lá na provisória. E depois disso aqui, você apresenta os capítulos. Tem uma apresentação de capítulos, mas você ainda não escreveu. Então, por exemplo, até aqui é a sua introdução. Aqui, ó, é quando você terminar de escrever, você vai escrever ela assim. No primeiro capítulo, descolos, escolhamos o reino. No segundo capítulo, reino, descolos, descolos e simples de ensinar a terceira pessoa. No segundo capítulo, compara-se tal coisa. No quarto capítulo, na porta, você tem que apresentar cada capítulo aqui na introdução. Só que essa parte aqui, vocês não vão fazer isso, vocês escreveram. Vocês vão parar e por enquanto. Por isso que essa introdução é provisória. Porque a hora que você terminar de escrever, você tem que apresentar cada capítulo. Tá? O que mais? O que eu tô falando? Comentando com vocês. Alguém fez alguma pergunta? Perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Você me perguntou, né? Dos capítulos. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Oi? Pode fazer alguma coisa. Não, não tem pergunta. Não tem pergunta? Não tem pergunta. Essa parte, vai que você vem fazer antes, a gente tem o sério. Se você tiver algum... Oi? Você vai passar para você deixar algum? Não. Só para você deixar algum. Ah, não, para os professores. Não, eu não vou entregar para vocês, não. Eu vou entregar para vocês. É, professora, você vai passar. É, não, porque a ideia é essa. Por que vocês me trouxeram os projetos? Para entregar para o professor. Porque aí ele vai conhecer o seu trabalho. A partir de lá. Amém. 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 Obrigado.